Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Bom, hoje eu tô até com a ajuda do meu celular aqui, porque eu vou cantar canções de nina. Quem lembra desse vídeo? Muito antigo. Então eu vou pegar algumas letras aqui, das que eu lembro. Não é por todas que eu cantei no vídeo, mas enfim. E eu vou cantar aqui pra vocês. Então, tire o seu chinelinho, tire o seu chinelinho. Relaxe, relaxe, relaxe. Terezinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavaleiros Todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão Teresinha Levantou-se Levantou-se Lá do chão E sorrindo Disse ao noivo Eu te dou o meu coração Da laranja Quero um gomo Do limão Quero um pedaço Da morena Mais bonita Quero um beijo E um abraço Gente, eu tô com medo de tá muito alto Mas Mana neném Letra Essa é fácil, né? Mas enfim O cravo Brigou com a rosa Debaixo De uma sacada O cravo Saiu ferido E a rosa Despedaçada O cravo Ficou doente E a rosa Foi visitar O cravo Teve um desmaio E a rosa Foi-se a chorar O cravo Brigou com a rosa Debaixo De uma sacada O cravo Saiu ferido E a rosa Despedaçada De uma outra letra Vamos ver Que eles se casavam no final Mas eu não lembro A barata A barata Diz que tem A barata Letra Tem que procurar A gente faz aqui Assim na hora A barata A barata Diz que tem Sete saias de filó É mentira Da barata Ela tem É uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem É uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem É uma só A barata A barata A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira Da barata Ela tem É cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem É cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem É cascadura A barata A barata diz que tem Uma cama de marfim É mentira Da barata Ela tem É de capim Ha 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 Ho 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 Ela tem É de capim Ha 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 Ho 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 Ela tem É de capim A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira Da barata O pé dela É peludo Ha 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 Ho ho O pé dela É peludo Ha 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 Ho ho O pé dela É peludo Essa não é bem Uma canção De Nina Mas eu acho bonitinha E eu lembro Eu lembro daquela Daquela Outra música Que eu aprendi Na escola também A aranha É A dona aranha A dona aranha Subiu pela barra Aqui Como é que era? A dona aranha Subiu pela barra Veio a chuva forte E a derrubou Já passou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua a subir A dona aranha Subiu Então Lembrei A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua a Descer Agora mudou pra descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Tem uma outra também A casa Como é que é? Casa de número zero Eu não lembro A casa de número zero Acho que é isso É essa mesmo Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer pipi Porque penico Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos bobos Número zero Essa é muito fofa Ai, tem uma Mas eu acho que eu lembro Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhantes Só pro meu Só pro meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Solidão Dentro dele Dentro dele Moro um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração Tu roubaste Tu roubaste Tu roubaste O meu também Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Te quero bem Durma bem Meu amor Até o próximo vídeo Tchau